Maria Lata d'água, lendária passista e ícone do carnaval carioca, nos deixa aos 90 anos. Nesta sexta-feira 23, faleceu Maria Mercedes Chaves Roy, mais conhecida como Maria Lata d'água, aos 90 anos de idade. Ela estava internada desde o início do ano, em um hospital em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, enfrentando complicações relacionadas à idade. Maria Lata d'água desfilou por incríveis 45 anos na Marquês de Sapucaí, representando escolas como Saldeiro, Fortela, Estácio de Sá, Padre Miguel e Beija-Flor. Sua marca registrada era sambar com um galão de água de 20 litros equilibrado em sua cabeça, uma imagem icônica que inspirou a famosa marchinha Lata d'água na cabeça, composta por Luiz Antônio I.J. Jr. em 1952. Em 1990, durante o retiro de Água Viva, realizado na Arena do Maracanãzinho, Maria ouviu o chamado de Deus e se converteu, optando por se afastar dos desfiles. A confirmação de seu falecimento foi feita pela Canção Nova, organização onde Maria Lata d'água se tornou missionária em 2004. G1A.J. 1976, lifespan 6,ARRY morgen, вниз, dois, e 3, 20 minutos. G1A.J. Bio-SN4. G1A.J.útica zipace.